Esse foi o documento apresentado, uma procuração autenticada, só que falsa. E ao realizar a conferência do selo cartorário aposto na procuração particular do vendedor, onde o selo físico consta o reconhecimento por verdadeiro, a consulta online no site do Tribunal de Justiça retornou um selo de autenticação de cópia, considerando, configurando uma falsificação no selo do cartório. O documento estava nas mãos do dono de uma garagem de Aparecida de Goiânia e da assistente administrativa dele. Eles tentavam, de forma irregular, transferir a propriedade de um veículo. O dono da garagem já havia aberto o procedimento no Siretran de Aparecida de Goiânia, mas a unidade foi fechada um dia depois. Por isso, ele e a assistente vieram presencialmente aqui na sede do Detran finalizar o processo. Ao chegar aqui na gerência de atendimento regional e apresentar os documentos, um servidor desconfiou. O que mais chama a atenção nesse fato não é apenas regularidade, mas a ousadia de garageiros, como a gente falou anteriormente, quando a gente fechou a Siretran de Aparecida, e nós dissemos que havia envolvimento dos garageiros, mesmo a gente tendo mencionado naquele movimento, o envolvimento deles, ele vem ao Detran com uma procuração falsificada, com um selo falso do Tribunal de Justiça e com a assinatura de uma pessoa que não existe a firma reconhecida dela no cartório. Então, essa ousadia de vir até o Detran apresentar esse documento para desbloquear um veículo. O treinamento dos servidores da inteligência foi fundamental para impedir que a transferência fosse realizada. Os nossos servidores treinados em inteligência, em trabalho de rastreamento de documentos, com certeza vai apurar essa fraude. O garageiro e a assistente foram presos em flagrante por falsificação de documento. Uma terceira pessoa envolvida na fraude conseguiu fugir. Ele estava com documentos que deveriam estar dentro do Detran. Então, ele recebeu esses documentos de uma funcionária, que inclusive nós não logramos fazer a prisão dela, que ela já se invadiu para os Estados Unidos, para fora do país. Por isso que a gente não logrou fazer a prisão dela também. Nas redes sociais, o dono da revendedora de veículos se intitula o Rei da Compra Programada. A página da empresa no Instagram acumula mais de 30 mil seguidores. A garagem é uma das investigadas na operação do Detran Goiás, que fechou o Siretran de Aparecida por suspeitas de fraude. A Siretran de Aparecida era um grande câncer, como a gente mencionou anteriormente. Eu tiro um documento, eu tiro um veículo de sua propriedade, do nosso cinegrafista, de quem está nos assistindo, e por dois, três mil reais eu transfiro para o meu nome, para o nome de qualquer pessoa. Então, na verdade, era um grande câncer a Siretran de Aparecida. O homem, que já tem cinco passagens pela polícia e a assistente dele, vão responder pelo crime em liberdade. Eles foram soltos em audiência de custódia.